Dizer que essa é a segunda parte do nosso seminário Democracia em Foco. Estou muito feliz de ver aqui, à tarde, esse auditório tão cheio de pessoas, num momento que a gente precisa discutir e falar sobre democracia. Eu vim fazer uma pequena introdução, porque, na realidade, o seminário foi aberto na parte da manhã. Nós tivemos aqui o deputado Eliomar, representando a Casa, que nos brindou com lindas palavras sobre o exercício da democracia tão importante. Mas eu quero dizer a vocês que o projeto Casa da Democracia é um projeto muito auspicioso, um projeto a ser instalado no Palácio Tiradentes, o que motivou o presidente a pensar nesse projeto. Como vocês sabem, toda a alerje que funcionava no Palácio Tiradentes, no anexo e uma parte também lá na alfândega, hoje ela funciona nesse prédio. Então, a destinação do Palácio Tiradentes é de ser um espaço cultural. E, quando o presidente me convidou para vir trabalhar aqui, ele falou, Maria Lúcia, eu queria pensar um pouco na coisa do restauro lá do palácio. Eu sei que o tempo é um pouco curto, mas o que a gente poderia fazer, mas o meu sonho mesmo era ver lá instalada a Casa da Democracia. E aí eu vou reproduzir aqui as palavras que, nessa conversa, o desejo dele como seria. Ele falou, Nosso compromisso é promover o acesso da população às principais fontes de conhecimento, guardadas na memória nacional, que fazem parte dos ideais de construção da nossa democracia. Nesse contexto, o Palácio Tiradentes desempenhou um papel relevante na construção de um Brasil politicamente independente e sustentável. Então, foi com esse mote, com essa fala dele, que a gente construiu o projeto Casa da Democracia. E esse projeto Casa da Democracia, ele tem um conceito que foi pensado pelo professor Franklin, que está sendo desenvolvido por ele, que, infelizmente, não está aqui hoje, porque está com Covid, mas eu também vou dar umas palavrinhas do que ele pensa, como foi feito, como chegamos à construção desse conceito depois de tanto trabalho. que seria o resgate da memória institucional, cultural e política do Palácio Tiradentes, com um olhar para o passado, pisando o presente para que possamos ter esperança no futuro. Não como um espaço frio e de objetos inanimados, mas como protagonistas de um caminho ativo e sempre pulsante da democracia, consolidando-se como um equipamento cultural da cidade do Rio, do estado do Rio e do Brasil. Porque a gente sabe que Brasília saiu dali. Nós temos... Aquele palácio tem, além da preciosidade arquitetônica, ele tem uma história a ser contada, e o projeto vai contar essa história. E, na construção desse projeto, nós convidamos e contratamos, a LERJ contratou a FGV, que já tinha lá feito um trabalho em 98, acho que sim, em 89, desculpa, que é aquela exposição que tinha lá, obviamente, naquela época, era aquele recurso que existia. Nós vamos contar essa exposição, uma pesquisa mais aprofundada, que a própria FGV está construindo para nós. Nós vamos contar de uma maneira interativa, imersiva, usando novas tecnologias. Esse é o nosso desafio. Num prédio que tem 100 anos de lançamento da sua Pedra Fundamental, a gente poder ter acessibilidade e ver ali dentro novas tecnologias implantadas e contar a nossa história, da República até a democracia, com esses recursos. Eu, então, estou muito feliz aqui de ver esse auditório tão cheio, porque, nesse momento, mais uma vez, é importante a gente pensar isso. Eu gostaria de convidar a Jaqueline para compor a mesa. A Jaqueline é a responsável por esse seminário da FGV. A professora Marieta de Moraes Ferreira. O professor Jairo Nicolau. E a Clara Araújo, que vão... Eu vou me retirar da mesa. Vai ser conduzido pela Jaqueline. E eu queria dizer que, nesse processo, a Alerj contratou a UF e a FGV. Então, o Frank vem pela UF fazendo essa parte toda do trabalho, em conjunto com a FGV, que está produzindo bastante conteúdo, que a gente, se Deus quiser, vai ver implantado lá no Palácio Tiradentes. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todos. Para a gente, em nome da Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Pesquisa e Documentação e História Contemporânea do Brasil, deu um prazer enorme poder estar aqui hoje, organizando aqui na Alerj esse seminário de democracia em foco, claro. E, para a organização da nossa mesa de hoje, se todos estiverem de acordo... Jairo estava batendo uma bola ali com a Marieta, ela sugeriu que a gente iniciatse com a sua fala, que é uma fala mais geral sobre parte dos sistemas partidários no Brasil. Na sequência, a gente passaria para a Clara, que vai falar sobre a baixa representação feminina. E, depois, a professora Marieta encerraria com uma fala sobre a fusão do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, eu vou tomar a liberdade de apresentar. Embora o Jairo Nicolau dispense a apresentações, o nosso colega querido cientista político, professor e pesquisador da FGVC-PEDOC e bolsista de produtividade do CNPq. É autor de artigos e livros sobre eleições e partidos, entre eles Representantes de Quem, de 2017, e O Brasil Virou a Direita, de 2020, ambos publicados pela editora Zara. O Jairo te passa a palavra. A gente pensou em de 20 a 25 minutos, então, talvez cometer em delicadeza, de quando faltar uns cinco minutinhos, avisar. Tudo bem? Está bem. Boa tarde. Eu tinha feito uns slides, mas, na posição que eu estou, eu não estou vendo os slides. Então, eu não... Quer lidar? Não, não. Eu acho melhor eu abro mão dos slides. Deixa, vou falar sem os slides, eu acho. Projeta onde? Desculpe. Lá? Não, acho que aqui é a tela. Aqui. Está bem? Não, os slides são muito simples. É só para ilustrar alguns pontos que eu vou falar, mas, se ele estiver funcionando, vá. Enquanto isso, eu vou fazer uma introdução, que é sempre um desafio dar alguma inteligibilidade para um sistema partidário com as feições com as feições que o sistema partidário brasileiro tem. E, em uma contagem que eu acho que ninguém tentou fazer, mas eu tentei, e eu diria que ela não está completamente precisa, eu cheguei a cerca de 88 legendas diferentes concorrendo desde a primeira eleição pós-ditadura, que foi a eleição municipal de 85. de lá para cá, nós tivemos, então, inscritas 88 legendas, isso desconsiderando trocas de nome, fusões, migrações, mas só legendas registradas. Claro que isso se conteve, a gente teve hoje, a gente tem cerca de 32, 33 legendas, mas o desafio para o estudioso de competição política é dar uma inteligibilidade não a número de legendas, mas a natureza da competição. A gente olha para os partidos no Brasil, o que a gente pode dizer sobre eles? Que tipo de competição se estabeleceu aqui? Se a gente leva em conta a ideologia, como é que os partidos se organizam ideologicamente? Se a gente leva em conta o número de legendas, quais são as relevantes, quais são as importantes? Então, a gente tem um desafio gigantesco, porque o Brasil tem uma série de singularidades, o nosso tipo de competição política tem uma série de características próprias, que eu vou tentar rapidamente assinalar aqui. Então, eu fiz, na verdade, para mostrar três pontos que eu queria salientar aqui. Eu pensei que três aspectos são fundamentais para a gente entender a natureza da competição política no Brasil. Primeiro, tem a ver com a fragmentação. Esse nome estranho, para quem não é cientista político, tem a ver com o grau em que a competição é concentrada ou dispersa entre as unidades. Eu posso ter 100 partidos, mas dois deles concentrarem 90% da representação. Eu posso ter 10 partidos no legislativo e cada um deles ter 10%, digamos. Fica tudo do mesmo tamanho. Então, para o estudioso de sistemas partidários, sempre foi um desafio saber como é que a gente pode considerar quais partidos realmente são fundamentais num jogo partidário. O Reino Unido tem mais de 20 partidos inscritos, mas você vai, olha a Câmara dos Comuns, tem cinco, seis legendas. Então, uma forma de fazer isso é mensurar o grau de dispersão ou de concentração do poder no legislativo. O segundo aspecto é que todo mundo sabe. Nessa colmeia, nessa barafunda de legendas, eu duvido, no meu momento de treinar a memória, eu tentava lembrar quantos partidos brasileiros eu conhecia. Eu já não consigo mais passar de 15, mas é coisa de nerd, cientista político nerd. Você vai, o que é? Avante. Hoje, eu sou capaz de falar uns 20, 25, mas não chega aos 30 e poucos. Mas, mesmo nessa barafunda, a gente tem uma coisa curiosíssima. A disputa presidencial é super concentrada. Quer dizer, por que o Brasil não seguiu a França e não virou uma democracia em que cada legenda se apresenta no primeiro turno e depois você cria coalizões no segundo? Porque a gente está diante de uma eleição, está próximo de uma eleição em que talvez seja mais concentrada da história recente, em termos de somatório dos dois primeiros, quando nós temos 32 legendas com dinheiro público que podiam financiar suas campanhas. Ou seja, tem alguma coisa que, apesar dessa barafunda, a gente tem uma dimensão de concentração que é na disputa presidencial. E, por fim, um último aspecto é a ideologia. A gente fala muito direito, esquerda, centro, mas como é que a gente pode tentar organizar essas legendas nesses três campos? A gente usa isso o dia inteiro, embora para a população tenha muito menos importância do que para nós, é sempre bom lembrar disso. Nós olhamos para o mundo partidário de uma maneira muito mais sofisticada do ponto de vista de posições ideológicas do que para as pessoas comuns. As pesquisas de opinião, em geral, dão 40% a 50% das pessoas que dizem que não sabem quando são perguntadas como elas se classificam. Qual é a sua posição direita, centro ou esquerda? Não sei. Então, 40% a 50%. Então, a gente está falando de uma parte, de uma parte, metade da população que se autoclassifica e, se a gente apertar, for ver a autoclassificação, as coisas ficam mais confusas ainda. Boa parte dos eleitores que se classificaram em 18, como sendo de direita, votaram no Haddad. Boa parte dos eleitores que se classificam de direita estão no Nordeste e votam no PT. Ou seja, tem algum problema com a autoclassificação. Mas está bem, vamos trabalhar com o que a gente sabe. Então, eu vou lá mostrar só três imagens, começando para a discussão da alta fragmentação. Nem preciso dizer que é alta, todo mundo sabe. o Brasil tem... No mundo não há democracia com uma dispersão partidária tão alta quanto a nossa. Ou seja, essa Câmara que está agora, que está acabando, vai acabar daqui a cinco meses, a legislatura, é a Câmara dos Deputados com a maior dispersão partidária da história mundial. Nunca houve nenhuma eleição democrática que produziu uma Câmara com tanta dispersão de poder. nós chegamos a todos os recordes possíveis de dispersão. Quando você olha o partido mais votado, ele tem 10% das cadeiras, 8% das cadeiras. Há desde 1994 que um partido ultrapassa 100 cadeiras, que isso significa 20%. Aí eu faço um convite. Depois vocês olhem com a composição da Câmara de vários países, vocês vão ver que o partido majoritário tem 30%, 45%, 50% e poucos das cadeiras. A gente não tem um cenário que o partido do presidente eleito tem 52 cadeiras. Ou seja, era menos de 10% da representação. E isso, eu fiz esse gráfico, sem entrar em detalhes técnicos, essas barras expressam simplesmente o que os cientistas políticos chamam de número efetivo de partidos. É uma medida como IPC para os economistas, uma medida para medir a concentração. Independente de saber, não dá tempo para a gente conversar sobre a natureza do índice, o que a gente observa? essa alternância de cores mostra cada legislatura. O que eu medi foi a concentração e a dispersão em cada legislatura desde a primeira eleita no período democrático, começou em 87. vocês podem ver que tem variações no interior de uma mesma legislatura porque os políticos trocam de legenda. Como eles trocam, o poder muda. Mas reparem que a gente está numa subida ascendente, sobretudo no governo, na legislatura que foi eleita com a Dilma e agora com o Bolsonaro. que começa ali em 19. A da Dilma é a segunda mais fragmentada da história das eleições mundiais. Então, a gente tem duas eleições em sequência que produziram um legislativo extremamente disperso. De novo, aqui não importa quantos partidos estão representados, mas o poder que eles têm está disperso. O partido tem 7, tem 8, tem 6. A gente é um país que não tem partido dominante, diferente da maioria das democracias. Então, essa é a primeira característica. Agora, se vocês olharem aquela barra, o que aconteceu ali em 2022? Uma queda brutal. Estão vendo lá? a legislatura é a mesma. O que aconteceu ali? Deputados e pequenos partidos de direita migraram em massa para três grandes partidos de direita. Ou seja, a concentração do poder nessa legislatura está ocorrendo em torno do PP, do PR e dos republicanos. Essas três legendas hoje concentram 160 deputados. Houve uma migração de PTB, PROS, Podemos, todos esses pequenos partidos para os maiores partidos e isso fez com que a fragmentação partidária diminuísse. Os três partidos hoje estão apoiando o Bolsonaro. Ou seja, a gente tem uma mudança muito importante nessa legislatura que foi a concentração de poder da direita. A esquerda concentrou poder por intermédio das federações, mas eu não medi federação aqui ainda. Ou seja, se a gente considerar que para efeito da lei, hoje, PCdoB, PT, PV são a mesma coisa? Não tem mais diferença. Os partidos que estão federados viraram uma coisa só. Então, para fins dessa medida, eu posso contá-los como uma única unidade e isso vai diminuir ainda. Mas a gente está num processo de compactação, começou um processo de compactação da política brasileira, a esquerda pelas federações e a direita pelas migrações, que provavelmente a gente deve ter, a partir do ano que vem, uma Câmara muito menos dispersa e mais concentrada. Mas isso eu volto, se a gente depois debater, eu falo mais sobre isso, se isso foi interesse das pessoas. vamos passar para o próximo tópico. Isso aqui é uma tabela que eu fiz na correria. Eu prefiro o termo bipolarização, apesar de ele ser pouco usado, porque o termo bipolar está mais associado ao campo da saúde mental. Mas a polarização pode ser tripla, quadrupla, não precisa ter dois. O Brasil está polarizando, pode ter três unidades, a polarização é que você tem polos. O que caracteriza o Brasil é o fato de ter uma competição de duas unidades fortes, que sempre foi de um lado. O PT, aqui é o percentual de votos, desculpem, eu fiz ontem um braço mesmo na correria, então não botei o percentual ali. Então é o percentual de votos que o PT teve no primeiro turno nas eleições presidenciais. E ali o seu principal opositor no primeiro turno foi PRN, depois PSDB e na última eleição PSL. Então vocês observem o seguinte, os outros, excluindo o 89, que foi aquela eleição fundadora, os outros nunca ultrapassaram os 50 pontos. E, curiosamente, a eleição mais concentrada na história desde 1945 para cá, mais concentrada de todas, foi de 2006 que os dois candidatos do PSDB e PT tiveram 91% dos votos no primeiro turno. Sabe quem eles eram? Lula versus Alckmin. É divertido, não é? Mas então está aí. A eleição mais concentrada era Lula contra o Alckmin. Foi o melhor resultado que um candidato derrotado obteve no primeiro turno. Aí depois a história é mais curiosa ainda que o Alckmin conseguiu perder em termos de votos absolutos votos no segundo turno. Ele teve menos votos absolutos no segundo turno do que teve no primeiro. Mas, enfim, essa é outra história. Está bem? E ali o Bolsonaro versus Haddad, o pior desempenho do PT depois de Lula em 94. E olha lá, o Lula como passou para o segundo turno em 89 só com 17 pontos. Uma eleição muito fragmentada. Você tem possibilidade e o Collor com 30. É uma eleição que é difícil ver isso acontecer de novo. Então, vamos lá. Acho que esse slide mostra claramente essa... É quase um paradoxo. como é que você tem um mundo tão fragmentado, tão dispersivo e uma eleição presidencial tão concentrada. E, se a gente observar as eleições estaduais, elas também são concentradas. Não são os mesmos atores nacionais. Mas, se olhar a eleição no Rio, são sempre dois candidatos, uma disputa e São Paulo. Enfim, tem alguma coisa na natureza, talvez, do presidencialismo da eleição presidencial que empurra a competição para ela ficar com esse formato e expulsa as pequenas legendas da competição. Então, é outra característica do sistema partidário brasileiro. Ele combina a hiperfragmentação com uma concentração. E, por fim, vamos ver a ideologia. Eu fiz um exercício aqui meio... Vamos passar para o último ponto. Direita, centro-esquerda. Classificar os partidos em direita, centro-esquerda é uma dificuldade que vocês não têm noção quem não é, quem não tentou fazer isso de maneira sistemática. Porque, classifico como? Programa? Os partidos não têm programa. Cadê o programa do Lula? Ele já disse que não vai apresentar. Não tem programa. A Dilma ganhou a eleição de 2014 sem programa e os outros ridem. A gente não tem como fonte o programa nem eleitoral nem o programa partidário. O programa do PT está desatualizado desde os 80, o PDT idem. As legendas não estão preocupadas com o programa no Brasil. Isso não é uma questão. Comportamento na Câmara é um atalho, mas esse comportamento você tem que classificar as leis e os projetos em tópicos que são mais à direita e à esquerda. Esse exercício é possível. O que, em geral, os pesquisadores de outros países fazem e do Brasil fazem? Pedem a 50, 100 especialistas para classificar os partidos em uma escala de 10 pontos. Na escala 10 está a extrema-direita, na escala 0 a extrema-esquerda ou vice-versa. Com base em um estudo que foi feito em 2010, eu classifiquei os partidos brasileiros e ainda tem mais. Os partidos mudam no tempo. Uma classificação feita hoje do PT ou do PSDB é muito diferente do que os partidos eram há 20 anos. atrás. O PSDB era muito mais à esquerda, muito mais progressista e o PT muito mais à esquerda, muito menos centrista do que é hoje. Os partidos mudaram. Mas, mesmo com todos esses provisos, eu juntei no centro. A esquerda é fácil, incluir PDT, PSB e as outras legendas que elegeram pelo menos um deputado. Isso aqui é a composição da Câmara. É o centro, MDB, PSTB, PPS, PV e pronto. E quem não é esquerda nem centro, todo mundo ficou na direita. Claro que, se isso fosse um trabalho com artigo científico, eu ia ter que trabalhar um pouco mais nesse trabalho impressionista que eu fiz. Mas eu queria ver uma tendência geral. O que a gente observa aqui? Essa linha azul, não sei se o pessoal que está longe consegue ver, que sai lá em cima de 60, que é a linha do centro, ela vai despencando. O Brasil está perdendo, sem fazer trocadilho, está perdendo o centro. O Brasil está ficando descentrado. Não tem centro. Quer dizer, a gente está olhando para a candidata que representa esse mundo agora, a Simone Tebet. Esse mundo foi central nas disputas com o PSDB, estava do outro lado do P.P.T. Esse mundo foi fundamental para a governança na Câmara dos Deputados, mas a Câmara dos Deputados não tem mais centro. PSDB, MDB e esses outros, cidadania, somar todos esses partidos mais moderados que se aproximam dessa posição, hoje não tem 100 cadeiras. O PSDB tem 20 e poucas cadeiras. É assim, um desastre total o que aconteceu. Está acontecendo com o PSDB do ponto de vista da sua história. Mas isso se reflete ali. A linha lá de baixo, que sai lá embaixo, ela sobe que é a esquerda. Começa em 86% com 10%, vai ali em torno de... Mas não passa, nem na era do Lula, passa de 50%. E cai e fica ali atualmente 30% da Câmara é de esquerda. mas reparem o que aconteceu lá a partir de 2010. O Brasil, o Legislativo foi para a direita mesmo. E isso tem a ver com a ascensão, o declínio do centro e a ascensão de forças políticas já mais, digamos assim, reacionárias e a grande ascensão do Bolsonaro. a gente fala muito do bolsonarismo como um fenômeno na disputa presidencial, mas esquece que o bolsonarismo destruiu o centro e continua. Essa eleição é a expressão dessa nova fase em que o Brasil passou, sim, aquela bipolaridade que eu apresentei antes, que não era necessariamente esquerda e direita, porque o PSDB ocupava mais um lugar de centro que trazia direita do que propriamente um partido de direita. Agora, a gente está num cenário em que a divisão passou a ser direita e esquerda, sem centro. É um novo mundo e isso deve ter consequências para a governabilidade dos próximos anos, enfim, é outro assunto. Então, acho que a gente tem para resumir essas três características. é um sistema hiperdisperso, com tendências agora à concentração, que eu não falei, mas a gente pode explorar depois. É um sistema que não consegue quebrar a bipolaridade, talvez por conta do petismo ou antipetismo. E agora, quer dizer, a gente sempre teve PT e antipetê, não teve uma força partidária que conseguisse galvanizar. A gente nunca falou em conservadores e liberais ou conservadores e trabalhistas como na Inglaterra, republicanos e democráticos. A gente falou petistas e antipetistas. E agora, a gente está falando de nulistas ou petistas e bolsonaristas. Tem um nome próprio, mas não tem uma legenda. Bolsonaro não conseguiu organizar a Aliança Brasil, mas conseguiu organizar em torno dele três megapartidos de direita. É um líder popular de direita e o mundo mudou. Como esse gráfico só, com toda a forma canhestra, meio mambembe que eu tratei os dados, eu acho que a gente... Isso não seria muito diferente com outra classificação. O Brasil ficou realmente um país com uma Câmara mais conservadora. Ganhe Lula ou Bolsonaro, eles vão ter que lidar com isso daqui. Claro que essa Câmara é conservadora. Por que a Câmara é tão dócil com Bolsonaro? Ela é conservadora. É a Câmara dos deputados mais conservadora que nós tivemos desde a redemocratização. Então, ele encontrou um terreno fértil. Também com isso eu termino, agradeço. Comecei aqui falando direto, sem fazer os agradecimentos, e termino fazendo os agradecimentos elogiando essa parceria bacana entre a LERJ e o CPDOC. Acho que é uma iniciativa fantástica. Agradeço por ter sido lembrado para estar nessa mesa com pessoas que eu admiro tanto, a Marieta e a Clara, minha colega Jaqueline, e agradeço também a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Jairo. Bem, agora a gente vai passar a palavra para a professora Clara Maria Araújo, que possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela UFRJ e pós-doutorado pelas Universidades de Cambridge e Complotentes de Madrid. É professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, coordenadora acadêmica do Nander de UERJ e pesquisadora do CNPQ. Suas áreas de pesquisa são relações de gênero e representação política e articulação entre vida familiar e esfera pública. Há duas décadas se dedica ao estudo dos processos de adoção das cotas eleitorais por gênero. Entre as suas publicações estão Gênero e o acesso ao poder legislativo no Brasil, as cotas entre a instituição e a cultura, com o Luiz Filipe Miguel. Organizou o livro Mulheres e Representação Política, 25 anos de Estado sobre cotas eleitorais no Brasil, pela editora Porto Alegre. Mulheres e os partidos nas eleições de 1933, junto com Prestes, publicado em 2021. Agradeço sua presença, professora, e te passo a palavra. Boa tarde. Obrigada à FGV e à LERJ pelo convite. É uma honra estar participando dessa mesa com colegas que eu prezo muito, respeito. Eu sou uma estudiosa da questão de gênero e participação, mas não sou uma especialista em partidos políticos, mas, de qualquer maneira, espero contribuir aqui com um pouco do que eu venho estudando. Muito obrigada, Jaqueline. Diante do título da minha fala é Baixa Representação das Mulheres no Legislativo e a relação com o sistema partidário, eu já parto desse dado, dessa constatação. Preparei algumas tabelas que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês terem uma ideia que, embora a gente fale muito disso, talvez seja interessante mostrar um pouco os dados que já são muito conhecidos, mas, às vezes, a gente não se dá conta de como é baixa essa representação. Eu começo, primeiro, chamando a atenção para o título mesmo do seminário, Democracia em Foco, e o que é que ele tem a ver com a questão da participação das mulheres na representação das mulheres. se estivéssemos em uma situação normal, digamos assim, num clima democrático normal, esse já seria um problema. Mas nós não estamos num clima democrático normal, nós estamos diante de alguns riscos, e a pergunta é um pouco também o que é que isso tem a ver com as mulheres. Então, a primeira coisa que é importante só para resgatar é os estudos que se dedicam à questão de gênero e representação política e têm dado muita contribuição, sobretudo nas últimas décadas, para uma análise mais crítica da própria ideia de democracia, de conceito de democracia. e uma das coisas que se chamou atenção e se contribuiu muito foi exatamente não só o passado, a negação da cidadania, etc., mas, sobretudo, a contemporaneidade e a pergunta o que é que define um sistema como democrático e dado que se você tem uma prevalência de mulheres que são metade da humanidade ou mais do que 50% de eleitorado, como no caso do Brasil, em que você tem, por exemplo, 10% de representação. Em que medida a gente pode falar de democracia? Então, tentar dar uma condição mais substantiva à democracia tem sido uma das preocupações desses estudos. Compreender não só os fatores que levaram a esse gap, a essa diferença, mas os fatores que continuam reproduzindo desse processo. Então, acho que é importante que a gente tente compreender e situar o Brasil em relação a um contexto mais amplo, porque acho que... Vou mostrar uma tabela de dados aí, e é ela que nos chama a atenção sobre a gravidade da situação do Brasil. a gente tem, se a gente pensar em termos gerais, tem um conjunto de elementos já estabelecidos que ajudam a explicar essa diferença, esse padrão que não é só do Brasil, está relacionado com esse fato histórico, um gap que se criou dado que as mulheres não puderam participar, a gente tem um conjunto de elementos relacionados e que continuam sendo obstáculos relacionados com a própria questão da divisão de papéis, o lugar das mulheres, essa dualidade, espaço público, espaço privado, a gente tem a cultura política que se junta com a cultura de gênero e que muitas vezes não tem a ver com o nível de desenvolvimento de um país ou não. É um dado muito interessante que as pesquisas têm avançado, são países que são extremamente desenvolvidos, inclusive escolarizados, mas que têm não só baixa participação de mulheres em parlamentos, em representação, mas também em condições de trabalho. Eu vou citar só o caso do Japão aqui, que é um caso muito emblemático, ou seja, a questão dos valores da cultura. Mas, se tudo isso é uma coisa que é comum, a pergunta é o que diferencia nesse caso, por exemplo, o que diferencia o Brasil que nos diferencia? Então, essa questão, além de alguns fatores que já são muito conhecidos, a própria questão, não só esse déficit, mas esses elementos, esses fatores que eu citei, que também atingem o Brasil, nós temos algumas questões relacionadas com o histórico nosso de interrupções democráticas. nós temos um sistema, um histórico no Brasil de oligarquias partidárias, de partidos políticos muito oligarquizados e de um processo muito complicado de sistemas partidários. O Jairo, que é o nosso grande especialista, acaba de mostrar o quão complexo é esse processo, que só avançou em termos de fragmentação. mas, pegando o foco daqui da mesa, tem duas coisas que têm sido muito também destacadas, como fatores que, além desses fatores, ajudam a compreender por que um país é diferente do outro, além desses outros fatores, e que estão relacionados também com sistemas de representação política, sistemas eleitorais e sistemas partidários. Então, sobre isso, uma série de estudos comparados, já que são feitos desde a década de 1980, eles mostram, pegando famílias de sistemas de representação, eles são bem consolidados em relação a mostrar que, por exemplo, sistemas proporcionais, onde existem sistemas proporcionais, as mulheres tendem a ter mais chance, não só as mulheres, mas chamadas de outsiders, porque permitem mais que os partidos tentem arriscar mais, permitem mais uma diversidade da representação versus sistemas majoritários, por exemplo. Há uma segunda coisa, então, esse é um dado, mas o Brasil é proporcional, então, como é que se explica essa situação do Brasil? Então, a gente vai tentar chegar lá. Uma segunda coisa que se discute muito é essa questão do sistema partidário, dizer, há uma certa... os estudos que tentam comparar, é meio complicado se comparar, mas eles chamam atenção um pouco que está relacionado com o sistema de representação também, mas sistemas que são de média fragmentação, digamos assim, seriam sistemas mais favoráveis, sistemas bipartidários, sistemas majoritários, por exemplo, eles tendem a ser muito difíceis para a inclusão das mulheres, porque já são oligarizados, já são mantidos, já existem, ao passo que sistemas proporcionais, mas que são de alta fragmentação, como é o caso do Brasil, por exemplo, eles são desfavoráveis, não só porque, dado o gap e uma série de questões anteriores, é difícil para as mulheres conseguirem adentrar a partidos competitivos, junto com a própria questão de quando elas entram nos sistemas, nos partidos menores, e é onde elas mais entram, esses partidos normalmente eles elegem uma pessoa, duas pessoas, no máximo, em cada estado, e aí a pergunta é quem é que vai ser eleito. Então, essa questão em relação ao sistema, daí é que se considera que os sistemas que são muito fragmentados não são também, eles operam em sentido contrário às mulheres, porque, além de outros aspectos que a gente pode aprofundar depois. Bom, mas algumas coisas têm sido estabelecidas na última década, em 2010 para cá, muito se avançou, e eu acho que o que é que eu quero destacar, principalmente isso, qual tem sido, do ponto de vista internacional, mas sobretudo quando nós olhamos a América Latina, por exemplo, qual tem sido o diferencial? Eu vou mostrar aqui, vocês vão ver qual é a posição do Brasil frente aos países da América Latina. O diferencial, desculpe, eu esqueci de falar um ponto que tem sido também considerado muito importante nas análises comparativas, que é a questão do sistema de lista, do ponto de vista do sistema eleitoral. Nós temos aqui um especialista em lista que pode, talvez, aprofundar mais isso, mas existe um certo reconhecimento de que o sistema de lista aberta, tais como o do Brasil, completamente aberta, inclusive com um voto só, eles são menos favoráveis às mulheres do que quando se compara com o sistema de lista fechada ou com sistemas em que você tem, às vezes, a lista aberta, mas uma lista tipo flexível, em que você pode dar dois votos, etc. Isso, dada a questão da competição intrapartidária e a questão dos recursos, uma vez que uma parte da responsabilidade, muita, é a do candidato que se dispõe a concorrer. E aí entra a questão também, essa junção do sistema eleitoral brasileiro com o sistema partidário, com o sistema de... a forma da representação. O que tem sido feito, então, a partir dessa constatação e desse gap, é uma coisa que já é razoavelmente conhecida, a cota, a adoção das cotas eleitorais. Então, as três últimas décadas, nós podemos dizer que o grande diferencial e marco no mundo, em geral, é a disseminação das cotas e a adoção das cotas. No Brasil, nós temos 26 anos de adoção das cotas. E a grande questão é que as cotas no Brasil quase um... não deram resultado, só começaram a dar algum resultado a partir de 2018. Então, eu vou agora pedir para passar alguns dados para eu continuar, para que vocês possam entender um pouco essa questão do debate atual sobre o que está consolidado, como é que a gente pode entender o porquê que não deram resultado no Brasil e o que está acontecendo. Então, é só para vocês terem ideia. Esse dado, ele mostra, em 1994, é antes das cotas no Brasil. O azul é candidaturas e o... se é rugem, são os eleitos. Vocês veem a situação, primeiro, nós só conseguimos, a cota no Brasil é de 30%, nós só conseguimos chegar à cota de 30% em 2014, no deputado federal, mas vocês olhem a linha de tendência e vocês vejam o seguinte, que aqui não tem antes, mas se a gente pegar a primeira eleição, se a gente pegar antes de 1994, a primeira eleição, nós temos três grandes momentos no Brasil em que houve algum salto. Um, 1986, que não está aí, que foi a primeira eleição redemocratização. Segundo salto, foi em 2002, de 1998 para 2002, do ponto de vista de um incremento, e o terceiro salto, paradoxalmente, foi em 2018, com o Bolsonaro. Então, a grande pergunta é o que aconteceu. Se a gente pode passar ao segundo, eu vou mostrar rapidamente só esses dados. Pegando as assembleias legislativas, é mais ou menos a mesma coisa, vocês têm mais ou menos a mesma coisa. E vocês veem como, primeiro, a cota é de candidatura, elas realmente só foram alcançadas em 2014, elas foram estabelecidas em 1996 no Brasil, primeiro para municípios, em 1998 para as assembleias, e só em 2018, também, na última eleição, nós conseguimos chegar a 15%. O terceiro dado é também para mostrar que essa situação se repete, pode mostrar a terceira, essa situação se repete nas eleições municipais. Então, vejam vocês que também nas eleições municipais, nós temos, os municípios crescem mais em 2012, mas nós, só em 2020, chegamos a 16%. Então, vejam qual é a situação que a gente tem. agora, a próxima slide, ele é a posição do Brasil frente aos países da América Latina. Talvez esteja pequeno aí, mas, se vocês olharem, isso aqui só tem, essas são as últimas eleições de todos os países, se vocês olharem, o Brasil é o último, dado que não há dados sobre o Haiti não tem eleição há algum tempo, o Brasil atualmente ocupa o último lugar no ranking da América Latina, e nós temos um percentual de 15%, Cuba não tem muitas informações, mas 53%, e o restante está ali na faixa dos 40%. A coluna 3, ela mostra um dado, que esse eu acho que é o importante, que eu gostaria de destacar, se houver tempo para seguir, que é, esses países, o histórico desses países é um histórico de cotas, na década de 90 começam as cotas, o que é que nós temos hoje na década de 2020? A maior parte dos países já avançou para leis de paridade, e nós temos alguns países, só um país segue não tendo nenhuma lei. Então, o Brasil atualmente é 30, 70, mas a gente olha, tem uma característica que não está naquela informação, que é, a maior parte desses países é de lista fechada. Então, esse é aquele elemento que a gente chamou a atenção. A lista fechada tem sido um grande aliado da luta das mulheres, porque ela permite, desde que as mulheres tenham força nos partidos, que haja leis com sanções e mandato de posição. O que é o mandato de posição? Se a cota é 30%, digamos assim, vai ser um homem, duas mulheres, ou vice-versa. Uma mulher, dois homens, nessa linha que a gente tem. E a gente foi avançando em muitos países para o que a gente chama paridade, não mais cota. e um dado novo que existe é que todos os países foram estabelecendo sanções. Então, o que a gente tem para explicar esse diferencial, porque o Brasil não andou muito, e o que é que já está estabelecido? Peço que você me diga, porque o que a gente tem, um conjunto de elementos que vem sendo discutido, sobretudo, América Latina. América Latina, acho que é importante dizer, esse quadro tem se espalhado no mundo, mas a América Latina tem sido paradigmática, tem sido bem interessante do ponto de vista das experiências. E algumas coisas meio que estão consolidadas na literatura sobre as razões. Então, o que é que foi se consolidando? Então, a primeira coisa que eu já falei, a gente tem um dado que é muito importante, que só se consolidou, o sistema de lista fechada permite a eficácia da cota, enquanto o sistema de lista aberta não funciona muito. Por quê? Porque ser candidato não diz nada sobre ser eleito, ao passo que, se você está numa lista fechada e você tem uma pressão e é colocado num ranking de preferencial, você garante a chance maior de ser eleito. Um segundo elemento que tem sido muito importante no caso, esse crescimento, mas não só na América Latina, em várias regiões do mundo, ele tem sido devido muito às cotas. Então, a cota tem sido, se a gente discutir, mulheres e representação política, é quase que um níssono a gente ter que incluir o debate sobre as cotas hoje na literatura internacional. Mas, além dessa experiência da lista aberta, três coisas têm sido mais consolidadas. uma primeira é a necessidade de posicionamentos e sanções aos partidos políticos. Então, sobre isso, acho que um dado interessante que a literatura tem achado, inclusive, quando inclui o Brasil, é que o comportamento dos partidos em relação às cotas tem sido muito, embora formalmente apoiem, com algumas exceções, que são mais de esquerda, tem sido muito diferente da média do comportamento dos partidos em muitas regiões do mundo, inclusive na América Latina, em que mesmo os partidos de direita aderiram às cotas como um efeito de um, digamos assim, uma espécie de um efeito contágio. E isso se deve não só à agenda, ao apelo das mulheres, mas se deve também a certa penetração das mulheres nesses partidos pressionando, o que também tem sido discutido no sentido de que essa agenda perdeu um pouco da participação das mulheres, ela perdeu um pouco essa característica de ser um tema da esquerda e não um tema da direita. Só adiantando, uma coisa que tem se discutido é exatamente como a direita tem usado, inclusive a inclusão das mulheres dentro da política e no parlamento para fazer política via parlamento, que está dentro um pouco dos debates sobre como é que as democracias estão se modificando ou até mesmo morrendo. Agora, além disso, um outro elemento que tem sido destacado, e aqui eu acho que é importante porque, no caso, explica um pouco o caso do Brasil, quando a gente junta com o sistema partidário, quer dizer, o sistema partidário com grande ou resistência ou descaso, no caso do Brasil, e isso se explica um pouco pela parte relativa à questão da lista, mas se explica também pela ausência de mulheres nas direções partidárias. o que se avaliou é que, entre as décadas de 2000 e 2010, se disseminou como estratégia a criação de secretarias de mulheres. É necessário ter um espaço e o Brasil hoje tem uma legislação que abriga os partidos a ter uma secretaria de mulheres. Mas o que se constatou, os estudos constataram, é que, na realidade, elas foram colocadas nos guetos. a secretaria de mulheres passou a ser um lugar em que, formalmente, você coloca as mulheres, mas elas não estão dentro dos órgãos desses olhos. Então, esse é um outro elemento que ajuda a explicar. E aí eu vou passar o último slide só para vocês terem uma ideia que são dados que eu coloquei. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem ali um eleitorado, a gente tem um percentual de filiados nos partidos políticos, a gente tem um percentual, claro que isso não é uma variável muito relevante de ser filiado a partida, mas é alguma coisa. 46% de mulheres que se filiam de algum modo em um trabalho que a gente está fazendo junto com a Câmara de Deputados, que é mapeando os diretórios nacionais e estaduais no país, esse dado é de 2018, eles nos dão 13,6% de mulheres em executivas de diretórios nacionais e 19% em executivas de diretórios estaduais. Então, a gente tem uma junção de fatores que operam de modo muito complicado, dado que os estudos que têm sido feitos têm identificado exatamente isso, ou seja, onde é que se conseguiu, por exemplo, avançar em relação à legislação, pressionar os partidos? Foram nos diretórios, nas executivas, nos órgãos decisórios de poder. Isso se junta a um elemento que eu acho que é bem importante no caso da América Latina, e alguns veem como positivo, outros veem como negativo, que é o que a gente pode chamar de judicialização desse processo. A análise desse efeito na América Latina, que a gente tem como uma referência, a gente tem quase 40, 50% de mulheres nos parlamentos na América Latina, ela registra como um ator muito relevante o sistema de justiça, o sistema de justiça eleitoral. não só fazendo valer as legislações existentes, mas mais do que isso. Na realidade, o sistema de justiça, eles entraram como atores proativos, se é que a gente pode falar assim, legislando quase, aprimorando. e isso explica uma parte dos sucessos de vários países, como é o caso do México, como é o caso da Argentina, da Bolívia, de vários países em relação às cotas. Pode ser um dado interessante, positivo, mas também pode dizer muito sobre a força e o problema da presença e da força do ativismo partidário dentro do sistema. Cinco minutos. E aí, no caso do Brasil, a gente tem uma trajetória um pouco diferente. Que trajetória é essa? Quando a gente olha essa atuação da justiça, a gente vê que só nós tínhamos legislações muito fracas junto com sistemas de listas abertos, com legislações que não impunham nenhuma sanção e nenhuma fiscalização nem compromisso por parte dos judiciários. Isso começa a mudar a partir de 2010, quando há uma nova legislação mais incisiva com sanção e o judiciário começa a ter uma atuação de fiscalização. Então, o primeiro momento foi fiscalização. Se vocês se lembram, em 2016, nós tivemos quase que um derrame de candidaturas fictícias de mulheres, foram 8% das candidaturas de mulheres fictícias. E isso é um resultado desse processo. E, em 2018, a gente tem uma mudança muito importante no país, que é através do ativismo junto com o judiciário. o judiciário define já nesse novo contexto de fundos eleitorais que 30% do dinheiro deve ser encaminhado para, correspondendo às candidaturas para as mulheres e pessoas negras. Esse é um ativismo, e esse foi um ativismo que, na leitura da maior parte de quem já analisou 2018, é uma das explicações, porque o dinheiro é uma variável absolutamente relevante no nosso sistema. E essa diferença entre mulheres e homens, entre o dinheiro das mulheres e homens, já estava comprovada. Então, os resultados que eu mostrei, que a gente salta de 10% para 15% na Câmara Federal e nas estaduais, têm sido identificados pela literatura como fruto, de um lado, dessas sanções, dessa fiscalização, com o primeiro movimento em relação à distribuição de recursos. Eu acrescentaria, e essa é a minha hipótese, que, além disso, um terceiro elemento seria um momento dignado. Nós tivemos em 1986, depois em 2002, depois em 2018. Esses momentos de inflexão política, eles ampliam. eu ia falar um pouco das mudanças, das regras eleitorais que acompanharam em 2018, o novo Código Eleitoral e algumas medidas, mas não há tempo, eu posso falar depois no debate, só para dizer que nós tivemos algumas mudanças, foi um movimento em 2021 para retirar a obrigatoriedade das cotas por muitos partidos políticos, porque isso se relacionava com a questão da obrigatoriedade da alocação dos recursos e do, até então, movimento de lançar candidaturas fictícias. Houve muita tentativa de retirar essa obrigatoriedade. Havia um argumento de que não tinha mulheres suficientes para preencher as cotas. Nós fizemos um estudo que está saindo agora no livro da Câmara dos Deputados, em que a gente pegou 2018 e 2014, e mostrou que metade das listas eleitorais do país, por coligação ou não, não preenchiam o total de vagas a que tinham direito os homens, mesmo independentemente, sem ferir as cotas, ou seja, metade das listas não completavam 100%, ou seja, o mercado eleitoral era muito grande e não era culpa das mulheres. O título até do artigo é esse. Então, houve um debate intenso e eu acho que, paradoxalmente, na minha leitura, a gente tem algumas mudanças que acabaram sendo importantes e que podem ter retorno para as mulheres agora, finalmente, em 2022. Mas eu deixo para entrar no debate. Muito obrigada. muito obrigada, professora Clara. Bem, agora nós vamos ouvir a professora Marieta de Moraes Ferreira, que é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, é professora emérita do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista de produtividade do CNPq e pesquisadora sênior da Fundação Getúlio Vargas. Coordenou programas de História Oral do CPDOC entre 1992 e 1996, eleita presidente da Associação Brasileira de História Oral entre 1994 e 1996, atuou como vice-presidente da International World History Association de 1996 a 2000, passando a presidir a associação até 2002. Publicou inúmeros trabalhos, entre eles, A História como Ofício e Aprendendo História, ambos pela editora FGV, e Ensino de História, a formação de professores e a pós-graduação pela revista Anos 90. Obrigada, professora. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui participando dessa mesa com os colegas e fico contente de que esse tema sobre a política e a história do Rio na Alerje volte a ter evidência. E, nesse sentido, eu parabenizo a direção da Alerje, na pessoa da professora Maria Lúcia, que atualmente coordena essas atividades desse projeto de recuperação do Palácio Tiradentes. Eu acho essa iniciativa extremamente relevante, principalmente considerando o que a Alerje já implementou no passado. Imaginamos que agora esse projeto tenha ainda uma envergadura maior e mais relevante. Mas, de fato, é muito satisfato, fico muito satisfeita de ver que essa semente que nós plantamos lá atrás, e aí está presente o meu colega Américo Freire, quando nós, no CPDOC, criamos um núcleo de estudos do Estado do Rio de Janeiro e esse núcleo estabeleceu uma parceria para a criação do núcleo de memória política carioca e fluminense na Alerje. Esse núcleo, essa parceria CPDOC-Alerje, que se desdobrou em vários projetos, possibilitou a existência de uma agenda de pesquisa bastante interessante, que, inclusive, estimulou muitas pessoas a desenvolverem dissertações de mestrado, teses de doutorado, como o próprio Américo, o Marli, eu mesma, que já tinha feito antes, mas o Carlos Eduardo Sarmento e muitas outras pessoas, alunos nossos e pesquisadores do CPDOC, a se interessar por essa temática. De fato, nós não só desenvolvemos um robusto programa de história oral que entrevistou inúmeros parlamentares e políticas de destaque na vida política fluminense, como também a própria realização da primeira exposição da memória do Palácio Tiradentes, bem como publicações, seminários. Hoje, eu estava comentando com o Américo antes aqui de nós iniciarmos essa mesa, relembrando momentos de outros seminários que nós organizamos aqui na Alerja, resultado dessa parceria CPDOC-Alerja. Então, eu acho, fico muito satisfeita, fico muito feliz. Na verdade, eu, nos últimos tempos, tenho estudado, até me afastei bastante dos meus estudos sobre história do Rio de Janeiro. Diferentemente dos meus colegas aqui, que são cientistas políticos, eu sou historiadora, então trabalho mais com a história e com períodos um pouco mais recuados, embora a história contemporânea é a história do tempo presente. Mas, de toda forma, eu acho muito importante voltarmos voltarmos e colocarmos essa discussão da história e da política carioca e fluminense na ordem do dia. Antes também da mesa, comentávamos, eu e o professor Nicolau, da ausência de interesse, mais recentemente, de estudos sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que tem sido demonstrado, algumas peculiaridades no sentido da emergência da forte presença dos evangélicos na política, da própria emergência do Bolsonaro, enfim, e muitos outros aspectos que mostram a relevância e a importância de ter o Rio de Janeiro como foco de análise, como foco de investigação, como foco de pesquisa. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante e todos esses projetos que nós realizamos chamou muita atenção, nos chamou muita atenção, é que uma grande parte de trabalhos que já existiam, de uma historiografia que era dominante, era de ver o Rio de Janeiro, especialmente a cidade, exclusivamente como um reflexo da política nacional, sem atentar para as especificidades da cidade, as especificidades do Estado e como essa cidade, esse Estado, essa região possuía uma dinâmica própria e que era importante estar atentos a essa dinâmica. Esse foi um norte, foi uma direção que nos orientou na realização de vários desses trabalhos. Esse passado do Rio de Janeiro, marcado pela presença do nacional, pela presença do federal, e o Rio de Janeiro como palco da política nacional, faz e fez durante muito tempo que todas as análises, todas as atenções, ficassem muito focadas no nacional, secundarizando a dinâmica, a problemática local. Então, a nossa ideia, e eu acho que esse ponto deve ser retomado em outros trabalhos, embora talvez agora, já passado quase 45 anos da fusão, essa questão do nacional tenha se diluído um pouco mais, mas ainda tenho dúvidas sobre isso. Então, alguns elementos importantes que eu acho que marcaram muito a trajetória dessa região, do Estado e da cidade, eram, desde o seu nascimento, a marca da provisoriedade, do intervencionismo federal e, para muitos, uma incapacidade dos grupos locais de defenderem seus interesses. Então, essa nacionalização da política carioca funcionava como um elemento impeditivo da defesa dos interesses regionais e dos interesses locais. E, com isso, todo o foco se deslocava para o nacional, secundarizando essa dinâmica local. Bom, além de fazer essas considerações iniciais sobre um pouco dessa memória nossa aqui, dessa relação entre o CPDOC e a Alerj, que agora se inicia em uma nova fase, eu acho que é fundamental que poderá dar frutos muito promissores no sentido de desenvolver novos projetos e desenvolver uma nova agenda de pesquisa e de atividades, eu vou focalizar agora num tema específico, que é o tema da fusão. Então, nós estamos deixando aqui o cenário nacional com meus dois colegas que me antecederam para focar num tema especificamente local, digamos assim, que é a questão da fusão. Bom, primeiramente, a fusão continua sendo um objeto de grandes debates e visto como um evento traumático. Passado, agora nós vamos completar 50 anos da fusão em 2025 e até hoje nós vemos a cada sucessão vozes que reivindicam a desfusão, que reivindicam o fim da fusão e a recriação do Rio de Janeiro como uma cidade-estável. E não são pessoas, muitas vezes, que mencionam, que articulam esse tipo de proposta e que não sejam pessoas, digamos, qualificadas. Muitas vezes, esse tipo de perspectiva é veiculado por figuras de projeção, que têm expressão política e intelectual. Enfim, eu acho que a grande, esse tema, em função dessa situação traumática e dessa ideia que a fusão também é a responsável por todos os males que afetam o nosso Estado, tanto no campo político quanto na esfera econômica. E, para começar, o que a gente pode perceber, mesmo que na conjuntura, logo nos momentos que se seguiram a concretização da fusão, se viu ou se interpretou ou se veiculou uma ideia de que a fusão implementada, decretada por um regime autoritário militar em 1975 no governo Vardas, visava neutralizar o MDB carioca, uma vez que o Estado do Rio era, naquele momento, governado pela arena de Raimundo Padilha. E que, de fato, essa ação autoritária do governo federal era um ato que estava sendo implementado de surpresa, sem discussão, e que essa ideia tinha como foco fundamental neutralizar a ação do MDB. bom, eu gostaria de, então, de tecer algumas considerações para problematizar não só essa ideia que se é, ou essas interpretações que foram veiculadas em torno da fusão, mas também chamar a atenção para a necessidade da gente se desprender na atualidade dessa agenda e partir para outra, vamos dizer assim, estabelecer novos temas, novas problemáticas para que, de fato, o nosso Estado possa atingir um outro patamar de desenvolvimento e de recuperação econômica e política. Bom, para começar, o projeto da fusão era um projeto antigo, e isso marca, de uma certa forma, esse elemento que eu chamei de provisoriedade do estatuto da cidade do Rio de Janeiro e do próprio Estado do Rio. Já na Constituição de 1891, já havia essa ideia de transferência da capital, e já era veiculada essa ideia de que, uma vez a transferência da capital sendo levada para o interior, aqui se deveria rejuntar, colocar em conjunto, fazer a fusão da antiga província do Rio de Janeiro com a cidade do Rio de Janeiro. Então, essa era uma ideia que já estava veiculada em 1991, ela é retomada na Constituição de 1934 e, novamente, na Constituição de 1946. Então, essa provisoriedade do estatuto da cidade do Rio de Janeiro foi uma marca que caracterizou muito a trajetória da cidade. E essa, evidentemente, uma vez perdendo esse estatuto de capital, o que seria do Rio? Essa sempre foi uma pergunta que marcou as várias décadas da evolução da trajetória da cidade do Rio de Janeiro. Seria reincorporada à região do interior fluminense, uma vez que, no passado, lá no começo do XIX, a cidade do Rio de Janeiro integrava o que foi a capitania do Rio de Janeiro e, nos primeiros tempos, a província. Ou se constituiria numa unidade da Federação Autônoma Independente. Essa discussão foi marcante durante vários momentos e, principalmente, porque havia, além dessa ideia, dessa tese de que a capital seria transferida para o interior do Brasil, também os movimentos autonomistas, porque a gente esquece também, porque há, até hoje, uma ideia da grandidade do ouro que era ter sido o Distrito Federal. Parece que ter sido o Distrito Federal era um mar de maravilhas, um mar de possibilidades positivas, sem nunca pensar dos problemas e dos malefícios que também ser capital federal trazia para a cidade do Rio de Janeiro e para os seus habitantes, principalmente a ausência de autonomia. Durante, praticamente, até 1956, todos os prefeitos da cidade do Rio de Janeiro eram nomeados e, além disso, eles não possuíam mandato. Os mandatos poderiam ser suspensos a qualquer momento que o presidente da República assim entendesse. Evidentemente, isso trazia uma série de dificuldades e fazia com que, em grande medida, também as ações desse prefeito fossem não só acompanhadas pela presidência da República, mas que todas as suas ações e da Câmara dos Vereadores seriam validadas por uma comissão de Constituição do Senado Nacional. Evidentemente, isso mostrava a fragilidade, o grau de interferência que a cidade do Rio de Janeiro sempre sofreu e como, em vários momentos e em várias circunstâncias, a sua população e as suas elites políticas tentaram reagir a essa marca intervencionista que se caracterizava nesses momentos. Então, de uma certa forma, um ponto que eu queria destacar é que, se de um lado havia intervenção, se de um lado havia nacionalização, de outro lado, também haviam as resistências, havia também as lutas autonomistas, que é algo muitas vezes desconhecido ou pouco valorizado. Mas, enfim, eu voltei um pouquinho no tempo para a gente caracterizar um pouco essas marcas de intervencionismo, nacionalização, provisoriedade, e até que nós chegamos finalmente ao final dos anos 1950 com a transferência da capital e com a construção de Brasília, e aí se coloca de forma, então, explícita e intensa qual será o lugar do Rio de Janeiro. O que será do Rio? O que será do Rio foi um tema de artigos de jornais que foram publicados ao longo do ano de 59 por diferentes intelectuais, diferentes jornalistas exatamente temerosos do que iria acontecer com a cidade do Rio de Janeiro. Nesse contexto, de fato, a fusão emerge como uma grande alternativa. muitos políticos, a imprensa, muitos intelectuais defendiam que deveria haver a fusão, que a fusão seria uma alternativa importante para, inclusive, evitar as impossíveis intervenções federais que poderiam continuar após a transferência da capital, uma vez que havia uma tese, uma hipótese de que após a transferência da capital, o Rio virasse um território e, com isso, fosse uma área federal que continuaria sob a interferência ou controle do governo federal. Especialmente os políticos da UDN, Lacerda, Afonso Arinos e vários outros, defendiam a ideia da fusão, temerosos que as eleições presidenciais de 1965 funcionassem como um joguete na mão do governo federal para estimular este ou aquele candidato. Essa discussão da fusão enfrentou algumas dificuldades e críticas, especialmente, do PTB e, finalmente, no apagar das luzes foi implementado o projeto da criação do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara é visto também por muitos pesquisadores, até nosso colega Marli tem esse tema como muito querido dela. Ela tem até um livro chamado Saudades da Guanabara, que é muito interessante. E esse período do Estado da Guanabara é visto como uma Idade do Ouro. Por quê? Porque, finalmente, a cidade do Rio de Janeiro conquistava autonomia. Ela iria agora eleger seu governador, eleger a sua Assembleia Legislativa, seus parlamentares, e isso, de fato, era um ponto de grande relevância, de grande destaque. os três governos que marcaram o período do Estado da Guanabara, Lacerda, que foi um momento de grande dinâmica política e recuperação econômica, e a seguir Negrão de Lima e, por fim, Chagas Freitas. Nesse final da fase desses anos de existência do Estado da Guanabara, já se iniciavam as críticas e as dificuldades que esse Estado enfrentava. E, consequentemente, o tema da fusão volta à tona, volta à tona, inclusive, internamente. Na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, o tema da fusão retorna, com o foco agora não tanto na preocupação com o controle político, a intervenção política, mas, principalmente, com temas econômicos, a questão do esvaziamento econômico, a perda do dinamismo da economia carioca e, com isso, as principais órgãos de classe do Rio de Janeiro, como FIEGA, CIRG, Associação Comercial e vários outros, vão bancar e a própria Arena Carioca, vão bancar essa tese de que o Rio Aguanabara era enviado, o que era fundamental que se pensasse na alternativa da fusão. Embora, evidentemente, também haviam aqueles que eram críticos da ideia de fusão e não acreditavam que a fusão pudesse trazer benefícios. Evidentemente, essa discussão da fusão já estava em pauta no governo do Costa e Silva, no governo do Médici, mas, nesses momentos, ela não encontrou eco nacional e nem sensibilizou, digamos, o governo federal no sentido de implementá-la. Vai ser com o Gaiso, efetivamente, que esse projeto se concretiza, agora com uma justificativa geopolítica, com a tese de que a criação de um novo Estado permitiria a criação de um reequilíbrio da federação e fazer um contraponto à predominância de São Paulo e recriar, criar um Estado politicamente e economicamente mais poderoso, juntando a cidade do Rio de Janeiro, a Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, aquela tese de que a fusão era para neutralizar o MDB, ela não encontra, não acho que ela encontre sustentação na pesquisa empírica, até porque o MDB carioca era dominado por Chagas Freitas, absolutamente submisso e conivente com as ações do governo federal. Além do mais, grupos políticos locais cariocas preconizavam e defendiam a fusão. Na verdade, a arena carioca acreditava que, com a fusão, ela ganharia mais força, ganharia mais relevo nesse período. Célio Borja, que faleceu recentemente, teve um papel de destaque como garoto propaganda da fusão, buscando apoio para essa implementação. Evidentemente, o governo federal e o governo Geisel implementam com um ato ditatorial e a fusão se concretiza a partir de 1975. A própria concretização da fusão já foi um baque para a própria arena carioca, que perde aquela esperança de que teriam um dos seus nomes, no caso, Célio Borja, para ser o novo governador do novo Estado. E, na prática, quem vai assumir esse governo vai ser o Faria Lima, um militar técnico que vai ocupar o executivo estadual com a função de implementar esse novo projeto. Evidentemente, algumas esperanças de que esse Estado viria a ser um Estado, um novo polo econômico e político, não se concretizou. Não se concretizou de um lado porque a própria crise econômica que já se apresentava no governo Geisel e, posteriormente, e as próprias promessas de grandes recursos que seriam direcionados para a cidade do Rio de Janeiro e para o Estado no sentido de facilitar essa integração, foram linguando, não se mostrando eficazes, e os anseios daqueles que defendiam a fusão foram se esvaecendo. De fato, além disso, para a própria arena carioca também, que tinha expectativa, ou para aqueles que acreditavam que iam enfraquecer o MDB, de fato, também isso não aconteceu, porque a fusão só permitiu que agora o Chagas, que antes controlava apenas a cidade do Rio de Janeiro, passou a controlar não só a cidade, mas também todo o conjunto do Estado fluminense, inclusive promovendo um conflito importante entre o MDB fluminense, entre a facção do Amaral Peixoto, que era anteriormente quem tinha a grande predominância na política fluminense. E, por fim, a posição do Amaral Peixoto vai se desgastando. Bom, o meu tempo já está se esgotando, o que eu queria chamar a atenção é que, até hoje, a gente ainda vê a fusão como um tema polêmico, um tema traumático, em que as pessoas imputam à fusão todos os males que nos afetam hoje. E, evidentemente, é como se fosse a genie, a gente brincava nisso, a fusão é a genie, porque tudo que está errado, tudo que não dá certo, se é uma questão política, se é um problema partidário, se é um problema econômico, tudo é resultado da fusão. E eu acho que é preciso sair dessa agenda e ver, efetivamente, pós-fusão, evidentemente, a fusão desorganizou algumas coisas, a via do parte do governo federal, não a intenção específica em relação à questão partidária da MDB, mas sim de levar, de esvaziar um pouco o papel da cidade do Rio de Janeiro e de interiorizar essa riqueza e essa dimensão política da cidade para o interior fluminense. Para finalizar, eu acho que é importante nós voltarmos a uma agenda. Eu acredito que, em um determinado período, não só, eu acho que, não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas houve um momento, eu acho que o próprio interesse da Alerj em criar esses projetos voltados para a história e para a memória, enfim, como no próprio CPDOC e como nas outras universidades, houve concursos de tese, muitos cursos sobre a história do Rio de Janeiro, ou seja, havia uma mobilização de uma certa forma em estudos sobre o estado do Rio de Janeiro, em vários aspectos. E o que eu sinto é uma sensação um pouco impressionística, acho que vale a pena até fazer uma investigação um pouco maior sobre isso, mas esse impulso que houve na década de 90 e no começo do século XXI de focalizar, de se interessar, de se mobilizar pela história e pela dinâmica política e econômica da cidade do Rio de Janeiro, parece que vai minguando. E hoje eu sinto um interesse muito menor sobre essas temáticas. Eu orientei muitas dissertações, muitas teses de doutorado sobre o Rio de Janeiro na minha atuação como professora da UFRJ, do Instituto de História. E hoje a gente vê poucas pessoas, na verdade, eu tenho um orientando que está estudando a política fluminense, o PTB do Rio Américo, que participou da banca, e a emergência da liderança do Roberto da Silveira. Então, eu espero, agora com a parceria da Alergio Cepedot, Jairo, você pode, nas suas análises, botar um foco aqui na política fluminense. Aqui, um desafio. Muito mais difícil. Eu sei, mas acho que você poderá se incumbir disso com a maior competência. E as novas gerações que estão aí, eu coloco o desafio para vocês pensarem, colocarem como temas de pesquisa, questões e problemas da nossa cidade e do nosso Estado. Então, muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Muito obrigada, professora Marietta. Acho que a gente não poderia estar mais aquecido agora para esse momento do debate, com essas excelentes palestras. Eu gostaria de abrir para inscrições. Acho que a gente pode fazer um bloco. eu peço apenas para que seja feita pelo microfone, porque a gente está gravando. Então, já temos um lá atrás. Boa tarde. Meu nome é Vânia, sou aluna de Ciências Sociais da FGV e agradeço a participação nesse seminário. E a minha pergunta vai para a professora Clara Maria. Achei muito relevante a pesquisa e de meu interesse. quando traz essa reflexão de gênero. E eu queria perguntar se há essa intersecção, esse estudo também, trazendo a pauta racial. Porque, quando a gente chega aqui e fala em democracia, a gente não vê representatividade, a gente não vê essa pauta circular nesse meio e a gente não vê também pesquisadores negros participando desse debate. E eu acho que é muito relevante, principalmente num seminário que se trata de democracia, a gente trazer esses estudos de gênero e de raça. Porque pensar em democracia é pensar também no nosso povo brasileiro, que é um povo plural. e o que a gente vê nesses espaços é a academia, continuando falando da academia, e até que ponto essa democracia será uma democracia para todos. Então, a minha pergunta é o quanto é relevante, o quanto está sendo estudado e trazido para essa pauta, para os sociólogos, cientistas políticos, a questão que é urgente da raça e da representatividade. Inclusive, quando a gente vê em relação à participação das mulheres na política, quando a gente tem, olhando um ponto de vista de hierarquia social, a mulher, ela é pouco privilegiada e a mulher negra muito menos. Então, essa é a questão. Mais alguém para a gente fazer um bloco de perguntas? Aqui na frente. Temos dois. som. Gente, primeiramente, eu queria só agradecer. Foi muito legal. Foi muito interessante, temas muito variados. A minha dúvida, vale o professor Jairo, porque, enfim, você comentou, quando você falou, sobre os partidos que atualmente no Congresso Federal estão se aglutinando, se fortalecendo e dando apoio ao atual governo. A minha dúvida é porque esses partidos hoje em dia nós podemos, de certa maneira, classificá-los como bolsonaristas, porque eles apoiam a pauta do governo, dão sustentação para o governo legislativo. Se as projeções que nós estamos vendo agora se provarem verdadeiras e o Bolsonaro não se reeleger, você acredita, baseado em precedentes históricos de comportamento de partidos da direita no Brasil, que esses partidos vão se alterar internamente, ideologicamente, e tentar, de alguma maneira, se reconciliar com o novo governo? Ou você acha que eles vão manter essa postura mais, entre aspas, radical à direita, mais conservadora? Se, digamos assim, a gente vai ter um bolsonarismo sem o Bolsonaro? Era mais ou menos isso que eu queria perguntar. Obrigado. Então, a minha pergunta vai também para a Clara e vai muito na linha da última pergunta que foi feita também. Como que você vê, porque, ao longo das últimas eleições, 2020, 2018, 2016, os partidos de esquerda tinham alguma preocupação em colocar nas chapas para a prefeitura, enfim, para a presidência, a governo, uma vice sendo uma mulher? E, como você vê no panorama atual, nesse pragmatismo que foi posto do lado da esquerda, dessas alianças partidárias, a gente tem, no âmbito presidencial, Lula com Alckmin, aqui, no Rio de Janeiro, o Freixo já com César Maia. Então, a gente vê na eleição atual tendo essa perda dessa representatividade até no campo da esquerda nas eleições majoritárias. Eu queria também essa pergunta. Mais alguém gostaria de se inscrever para a senhora? Boa tarde. Minha dúvida, minha pergunta é para o professor Jairo. Pode parecer uma pergunta tola, mas o que é um partido político? Porque, quando a gente pensa para além da legenda, é que um partido político seria indivíduos que têm interesses em comum, que eles lutam por uma causa em comum e que isso é o que os une na atuação política. Mas, na prática, a gente vê que dentro dos partidos eles são completamente heterogêneos e existem disputas internas e os partidos eles mudam também com o tempo, as pessoas trocam de partido também, mesmo não trocando de ideologia, enfim, no Brasil, hoje, o que é um partido político? Boa, 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 muito boa a questão. Hoje em dia, já estou com o Jairo. Deixa que o Jairo vai falar. Bom, também queria agradecer, foi muito bom, tudo bom estar aqui também na Alerj, conversando com a Marieta, a nova Alerj aqui, mas, enfim, muito legal o seminário, enfim, eu queria fazer um comentário, umas perguntas para vocês. para a Marieta, você fez uma provocação, não é, Marieta? Então, vamos estudar o Rio de Janeiro, vamos, enfim, retomar essa agenda, eu queria te ouvir sobre isso, que agenda é essa? O que é que você pensaria, quais, quais, que temas a gente poderia retomar essa agenda de estudo do Rio de Janeiro, que você falasse um pouco sobre isso. para a Clara, Clara, eu fiquei pensando, eu vi aqueles, os seus terríveis dados, da participação da mulher, o Brasil está lá na rabeira, você acha que tem a ver, a variável religió, da religião, explicaria o caso brasileiro, ou você acha que esse avanço considerável do fundamentalismo religioso ajudaria a explicar, vocês já chegaram a fazer pesquisas nesse sentido, porque você trabalhou muito com as instituições, lista, enfim, trabalhou muito com essas questões, que eu acho que faz muito sentido também, mas por que o Brasil, por que o Brasil está tão lá embaixo, você acha que essa questão, o Jair também falou a respeito desse, da direita, do avanço da direita, será que isso também tem a ver com essa nossa dificuldade de implementar uma agenda que garanta a presença mais efetiva da mulher? Enfim, queria que a gente ouviu um pouco sobre isso, claro, e gostei muito da apresentação, os dados são realmente impressionantes. E para o Jair, eu queria que você falasse mais de federação partidária mesmo, Jair, eu acho que você falou dessa questão da concentração, a gente está vivendo aí, quem sabe, um ciclo de concentração, como é que você vê essa experiência, ela vai ficar restrita às esquerdas mesmo? Dessa maneira que você acha? É isso, gente. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada de respostas e aí retomar, pode ser? Porque senão, acho que nós vamos ficar com muitas questões para a mesa reagir, pode ser? Então, vamos retomar a ordem das apresentações, eu vou passar a palavra para o Jair, depois para a Clara e para a Marieta. Vou começar com a pergunta sobre o que é um partido. Sabe quando eu comecei a estudar partido político para fazer minha tese doutorada, eu acho, não sei se foi por ali, e em algum momento eu me defrontei com essa questão, eu tenho que definir, porque isso é importante para o meu argumento, e percebi que qualquer tentativa de acrescentar algum propósito, algum fim à atividade partidária ou alguma doutrina, ou seja, só é partido se tiver doutrina, só é partido se tiver uma certa unidade, que eu estava sempre me enrolando, porque uma parte disso são classificações subjetivas. A gente fala do centrão como uma força política pragmática, para ser generoso. O termo clientelista é um termo que dá uma dor de cabeça para trabalho empírico danado. A gente fala, sim, a partido ideológico versus clientelista. Essas distinções que a gente faz são atalhos, mas que a pesquisa empírica dificulta muito a nossa vida. Quando você observa, por exemplo, que boa parte dos representantes de sindicatos eleitos por partidos de esquerda tiveram, muitas vezes, uma relação muito clientelista com suas bases. O sujeito era eleito pelo sindicato dos professores e tratava o mandato dele quase como uma correia de transmissão dos interesses dos sindicatos. A gente pode chamar isso de clientelismo, mas as coisas começavam a se embaranar. Então, eu adotei para sempre uma... Quem não responde o teu problema, mas resolveu o meu, que é o seguinte. Adotei uma definição minimalista. Partido é uma organização que disputa votos e eleições. Para além disso, é substância. E aí, para além disso, é pesquisa. Para além disso, eu tenho que dizer, bom, qual a diferença que essas organizações têm em termos de políticas, de tratamento dos temas da mulher, da questão racial? Os partidos são mais pragmáticos, mais ideológicos. Como eu defino ideologia? Aí começa a pesquisa, mas eu me contentei com essa definição minimalista, porque dessa maneira eu excluo, por exemplo, o movimento social. Sem Terra não é partido para mim. Para um intelectual gramistiano, é. Mas para mim não é, porque ele não disputa voto. Até resolveu nessa eleição. Sem Terra lançou 21 candidatos a deputado estadual em todo o Brasil pela primeira vez, de maneira organizada. Então, eles vão disputar a eleição, mas até agora eles são uma organização. Eles não passaram a porta. Há partidos que disputam a eleição e não têm voto. É o caso do PSTU. Nunca elegei um deputado federal. Mas eu não posso dizer que ele não seja partido porque não tem voto, porque não tem representação. Então, eu fiquei com essa definição minimalista, resolveu meus problemas. Para além do minimalismo, é pesquisa para mim. Se eu quero comparar ideologias, vou comparar ideologia. Se eu quero definir se um partido é clientelista ou ideológico, vou ter que definir o que é ideologia, o que é clientelismo, fazer uma tipologia e alocar os partidos. Senão, a gente fica com uma visão romântica. E o Brasil teve uma visão romântica que uma organização criou a respeito de si mesmo, que foi o PT, nos anos 1980. O PT criou uma ideia romântica de partido de baixo para cima, onde todo mundo participava, dos núcleos, e que foi uma das maiores ficções da história da política brasileira. O partido nunca funcionou desta maneira, como ele dizia que funcionaria, e hoje a gente está vendo um partido que é totalmente dependente da vontade de uma pessoa, basicamente. Foi o que a gente viu em 2018, quando o Lula estava preso, a decisão dele concorreu ou não. Enfim, o PT ficou vítima do sucesso do Lula e deixou de ser um partido democrático, a meu juízo, no sentido de as deliberações serem tomadas de maneira mais ou menos como se desenhou no começo. Tinha núcleos, os núcleos deliberavam, depois você ia num processo hierárquico de participação, isso nunca aconteceu. Mas durante muito tempo se dizia que só tem um partido no Brasil, que é o PT, e os outros são aglomerados. Então, para não evitar cair nessa definição romântica, que eu estou chamando aqui de romântico, idealista de partido, eu preferi resolver o problema comigo mesmo, com essa ideia muito simples. Se disputa voto, concorre numa eleição e é partido. Agora, se chama partido da mulher brasileira e não tem mulher, eu vou mostrar na pesquisa. Se o partido não é socialista, é de direita, o resto é pesquisa que a gente tem que fazer. Bom, com relação à pergunta sobre a natureza dessas três legendas, eu me espantei muito, espantei assim do ponto de vista do volume de trocas na janela de abril, porque, como vocês sabem, o Brasil criou, o Brasil é realmente fantástico em termos de legislação partidária eleitoral. Vou falar de duas invenções brasileiras. A primeira foi a janela partidária, ou seja, as trocas de legenda eram tão grandes e chegavam numa magnitude tal que resolveram fazer o seguinte, vão proibir as trocas salvo no mês, que é o mês de abril antes do ano da eleição. No ano eleitoral, no março, abril, você permite as trocas livres. Então, por quê? Porque, se eu fui eleito por um partido e se eu troco para outro, significa que isso é, no mínimo, um problema de accountability, um problema de resposta do representado ao representante. Olha, eu vou ter um partido e o sujeito está exercendo um mandato por outro? Que história é essa? Que sistema é esse? Então, é claro que a preocupação de quem proibiu as trocas não era essa. Então, nas trocas de abril, eu fiquei muito impressionado, porque a compactação se deu à direita. Esses três partidos cresceram muito. O partido do Bolsonaro hoje é a maior legenda, depois de muito tempo, que um partido ultrapassou 70 deputados, que é o PL. Então, isso, para mim, foi uma novidade. A questão, a ótima pergunta é se, na eventualidade, eu não sei mesmo, não estou fazendo retórica de cientista político, não sei quem vai ganhar a eleição, ponto. Na eventualidade do Bolsonaro perder a eleição, o que é mais provável hoje, eu realmente, o natural era esperar com o alto pragmatismo que impera na política brasileira, que essas forças que eram do Centrão, que colaboraram com o Fernando Henrique, com a Lula, com a Dilma, voltassem. mas a minha impressão é que algo aconteceu nessa legislatura, algo significa a atuação do Lira, o orçamento secreto, uma certa ideologização do Centrão. Ou seja, se eu pudesse medir, eu diria que esses deputados ficaram muito mais ideológicos à direita do que eram. e eu percebi isso também na dificuldade que o Lula está encontrando de ter apoio desse segmento. Porque o Lula sempre foi muito bem recebido nesses ambientes. O Lula foi até o MDB pragmático, mas não conseguiu entrar em nenhum partido de centro-direita. é a mais estreita coalizão que o PT fez. A mais estreita foi em 18, que só tinha PT e PC do B. Mas, assim, só tem partido de esquerda na coalizão. Tudo que o Lula conseguiu, o Alckmin teve que se filiar um partido de esquerda. Incrível que pareça. Não foi uma coalizão do PT com o partido de centro. Então, eu não sei te responder se é uma virada à direita mais sincera, ideológica, vamos para a oposição com o Bolsonaro, ou, como é tradição da política brasileira, hoje eu acho que o governo Lula vai negociar com o que sobrou no centro, como eu mostrei aí, PSDB, o MDB, o partido do Kassab e a esquerda. O centro-direita está muito agressiva com relação ao Lula, foi criando uma cultura que não existia durante o governo Lula, coisa da corrupção, da lava-jato, acho que foi empurrando uma parte dos pragmáticos para uma posição muito hostil ao PT. Agora, se eles vão virar, se o Lira vai depois participar da base do governo, é o Brasil esperado, mas não é o que eu vi nesse último governo. E, para terminar com a questão das federações, também é outra invenção brasileira, não existe isso em outro país, ou seja, você é um casamento de quatro anos, porque os partidos ficavam, ficavam livremente com os outros na eleição, mas depois não acontecia mais nada, era só eleição, vamos ficar juntos ali para ultrapassar o quociente eleitoral, vamos fazer chapa juntos, mas acabou a eleição, cada um vai para o seu lado, agora não, que é uma coisa curiosíssima, porque é uma fusão, na verdade, a federação é uma fusão, mas por quatro anos, ou seja, cidadania e PSDB estão juntos, não é bem de esquerda ali, foi de centro-esquerda, significa que eles, eu vi, é muito curioso, porque o cidadania do Rio está apoiando prefeitos de Niterói para governador, não pode, se o PSDB na convenção decidiu apoiar o César Maia para vice, o cidadania também tem que apoiar, eles são uma coisa só, eles se fundiram temporariamente, o dinheiro vai para uma coisa só, agora, se daqui a quatro anos o casamento acabar, não, você para lá e eu para cá, eles voltam a ser unidades separadas, como PC do B competir, agora, isso pode ser, por exemplo, pequenos partidos que eu acho que vão se dar mal na direita nessa eleição, pequenos, só a rede podem ficar, porque a rede, os dois estão muito mal, então, quatro anos juntos, aí vão diluindo as diferenças, resolvem mudar, fazer um nome diferente para os dois, um tem seis deputados, o outro tem oito, enfim, é um pouco, por quê? Porque a nova legislação que veio agora, que vai vigorar esse ano, é muito dura para os pequenos partidos, acabou a coligação, os partidos têm que ter no mínimo dois por cento nas eleições para a Câmara, então, foi o corre-corre, a federação é a resposta a uma legislação que é pesada, vão desaparecer muitas legendas, então, isso aí não tem jeito, esse mundo ali dos recordes acabou, a gente vai imbicar para um sistema partidário mais europeu, mais compactado, com oito, com dez partidos, fusões grandes, partidos com cem deputados, a gente vai entrar nessa era, não tem mais como voltar, a não ser que os deputados mudem a lei, mas agora os partidos grandes não vão querer mudar a lei, eles já são grandes, um partido, se o PT eleger 80, 90 deputados, por que ele vai voltar a um período de coligação que ele tinha que dar legenda para partidos menores, não vai fazer, enfim, eu estou especulando aqui, mas no final das contas a federação pode ser usada por qualquer um e ela é permanente, ela vai até, digamos, fez agora, vai a 26, significa para a eleição municipal do ano que vem, de 2024, cidadania e PSDB estão juntos, significa que em 2026 eles estão juntos, só passado eles se separam, e nesse meio tempo outros partidos podem se fundir também, podem se criar federações como sentido de sobrevivência, a federação é menos ideologia e mais sobrevivência, o PC do BIPT estão juntos em todas as eleições presidenciais, nunca pensaram em se aproximar tanto como agora, e outra coisa, diferente da coligação, a federação obriga que os partidos estejam juntos em todos os estados, porque antes era assim, coliga no Rio, mas não coliga em São Paulo, agora não, PC do BIPT e PV estão juntos em todos os estados, Rio, São Paulo, Minas, Bahia, e não pode, PC do BIP em São Paulo apoiar um candidato a presidente, um governador, acabou, é uma coisa só, acho que os próprios partidos, a minha impressão é que eles não entenderam o que é a federação que eles criaram, eles se amarraram, mas eles querem continuar autônomo, não pode, com respeito ao presidente do Cidadania do Rio, o Conte Bittencourt, que está apoiando o prefeito do Niterói, não pode, não pode apoiar o Rodrigo Neves, porque a federação, ele depende do PSDB, e o vice do PSDB é o vice do Freixo, então, agora, a gente está vendo uma loucura de traições que eu também nunca vi, é uma confusão de desrespeito às diretrizes dos partidos, de traições, traição à luz do dia, assim, não tem mais, antes faziam em segredo, agora a traição é explícita, como coitada da Simone Tebbets, os membros do PMDB nem têm vergonha de traí-la, ela foi cristianizada antes da eleição, porque antes a cristianização acontecia durante a eleição, agora é o seguinte, antes da eleição, dez diretórios, você é candidato do meu partido, mas não vou te apoiar, não, isso aqui, nessa magnitude, eu nunca tinha visto, enfim, é, enfim, mas, essa é a história, não é? Você falou sobre essa aproximação do PT, o máximo até o ano devido, essa possível aproximação do União Brasil? Eu acho que o União Brasil tem jogo, uma parte da União Brasil tem jogo, porque o União Brasil é um aglomerado do PSL depurado, se eu posso falar assim, depurado da saída dos bolsonaristas, ele ficou mais de centro-direita, mas eu acho que o União Brasil vai sair muito mal das urnas, a minha impressão. Foi um movimento que os dois estão perdendo, o DEM já vivia em crise, o PSL em crise, juntaram duas crises e criaram a União Brasil. Eu vejo que o partido saia com mais de 30, 40 deputados, aí sim eu vejo possibilidades. Agora, lembrando, a União Brasil tem um caiado. A União Brasil tem segmentos muito radicais de direita que não saíram para o PL. Então, acho que aquilo ali, uma parte deve aderir ao Lula, mas outra parte vai para a oposição. Então, sei lá. É, Sérgio, já pensou? Eu não tinha pensado nisso ainda. Isso não é nem ironia, isso eu já não sei o que é isso. Já não tem figura de linguagem para isso. Está bom. Obrigada, Jairo. Claro. Bom, então vamos lá. Primeiro, a pergunta da Vânia sobre a questão racial. Três coisas, rápido. Primeiro, acho que é importante esse registro, inclusive porque, se eu não me engano, só a partir de 2014, por força de muita pressão, é que a questão da raça começou a entrar no perfil sócio-demográfico dos candidatos. Então, vejam vocês que, num país com uma questão tão fundamental como a questão racial, a gente não tinha, inclusive, como medir essa questão. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado é que, acho que tem um movimento que é fruto do movimento social, do movimento negro, mas também do feminismo, de um certo feminismo mais jovem, que surge mais de massa nos últimos anos no Brasil, e esse é um dado importante, e mais vinculado à questão da política. Acho que é importante registrar isso, porque a gente tinha uma certa separação histórica entre o feminismo e mulheres da política, que aquelas são as políticas, essa é o feminismo, e isso acho que ajuda, só para já avançar um pouco, a explicar, inclusive, a dificuldade que a gente teve ao longo, desde a redemocratização até mais recentemente, porque existia uma espécie de separação e uma resistência do movimento feminista a se vincular ou atuar mais ligado aos partidos, o que não acontece em outros países, pegar a Argentina, pegar o Chile e alguns outros países. E acho que esse movimento que surge, ele tem também, não só expressando o movimento feminista mais jovem, mas também o movimento negro, você tem um conjunto de organizações que acho que são muito importantes, que estão fazendo todo um trabalho ativista e de lobby em relação à questão de mulheres na política, mulheres e a questão racial na política. E acho que a grande... Em 2018, houve um marco importante, que foi aquele que abenedita a proposição, e já uma indicação que, a partir de 2020, passa já a funcionar efetivamente, que é a questão da distribuição de recursos, que observem não só o percentual de candidaturas de mulheres, mas também de candidaturas de pessoas negras, sendo que você não pode sobrepor os dois. Os dados, eu não trouxe aqui dados de município, poderia ter trazido, mas alguns estudos mostram que, em 2020, os resultados em relação a candidaturas negras já foram importantes e houve um crescimento proporcional, maior do que em anos anteriores, comparando candidaturas brancas e negras de mulheres, inclusive. Então, houve uma alocação de recursos, existe, inclusive, um estudo... Não me venho aqui agora, mas depois, se você quiser, posso até mandar para você, que mostra, faz essa análise e mostra como, ainda que pequeno, houve um investimento, já um primeiro resultado. E a minha expectativa em relação a essas eleições de 2022 é que isso aumente e amplie. Eu não falei sobre isso, mas acho que as medidas que foram tomadas e aprovadas, inclusive com forte pressão desse ativismo e o apoio de uma parte dos partidos, foram importantes porque consolidou na Constituição, através de PECs, essa questão da distribuição de recursos, porque esse é um grande gargalo que explica uma parte das desvantagens das mulheres, das pessoas negras, a questão dos recursos, então, consolida essa distribuição de recursos, e isso é importante, assim como de recursos financeiros, assim como de recursos do horário eleitoral, da propaganda gratuita. Então, eu tenho uma hipótese de que esse quadro vai começar a ter um resultado positivo já agora, em 2022. E eu acho que também em relação às mulheres. Mas que, além dessas medidas, a questão da contagem de votos em dobro para o efeito da distribuição dos recursos dos fundos, embora haja uma interrogação, porque, como a gente está dentro da cláusula de barreira, está dentro de uma série de questões, a pergunta é para quem vão esses recursos? Vão para as mulheres já testadas, as mulheres que vão fazer o quociente eleitoral, como é que vai ser essa distribuição? O que é uma distribuição justa? É aquela que é igual para todo mundo ou é aquela que permite que uma parcela se eleja? É um debate. Mas, ainda assim, eu acho que essa medida é muito importante, até porque não é uma medida só na base da sanção, ela é uma medida na base do estímulo. E a outra medida que eu acho que pode favorecer também, você tem uma agenda muito forte nos últimos anos em relação à questão racial e em relação à questão das mulheres. Eu acho que a gente tem aí uma situação que pode ser positiva. Entretanto, depende muito, na minha opinião, de quando essas forças conseguem impressionar os partidos políticos diante desse contexto que é... Eu não estou discutindo nem o contexto da questão democrática em geral, mas eu estou discutindo das reformas que visam a redução da fragmentação, mas também a questão do quociente eleitoral, que está em jogo para todos os partidos. Então, os partidos estão atribuindo recursos, têm as suas estratégias, e quem vai ser privilegiado nessa distribuição de recursos vai ser muito dependendo da força de quem já está e da força de uma certa pressão. Mas eu acho que as medidas foram essencialmente positivas, paradoxalmente, num contexto adverso. sobre a pergunta... Acho que foi você que fez. Então, acho que a gente tem essa tensão e esse retrocesso. Em relação, por exemplo, a governadores, a gente tem diminuído o número de governadores. Em 2018, até tem um estudo da FGV, que foi um estudo que foi uma base para se discutir sobre a distribuição, esse primeiro momento de distribuição de recursos. Tinha toda uma discussão, porque uma coisa que foi constatada foi que aumentou o número de mulheres como vice, vice-governadoras, também vice-prefeita. Por quê? Porque a legislação não define se esse percentual deve ir para majoritário ou para proporcional. Isso define que deve ir para mulheres. E pode ser para vice. Então, houve... Há ato ou um debate se deve se regular ou não, por exemplo, essa estratégia de distribuição. Eu, particularmente, acho muito complicado. Você vai entrar na engenharia dos partidos. Por outro lado, quando a gente está falando da política, ela é complicada mesmo, porque... Vejam, vou citar um caso aqui, não vou mencionar quem, mas agora mesmo vocês acompanharam a convenção, a gente acompanha, por conta disso, a convenção do PDT do Ceará, e toda a discussão que houve, porque a vice-governadora, que tinha assumido como governadora, era a candidata natural. E, no final, no último momento, ela foi retirada para incluir um outro, o ex-prefeito de Fortaleza, que é mais aliado do Ciro Gomes. Não estou aqui discutindo, mas estou acompanhando essa discussão através de algumas redes e algumas pessoas comentando. lideranças mulheres do PDT que advogam a questão de mais mulheres, uma série de coisas, vieram e defenderam claramente a saída dela e a substituição, porque colocaram uma série de questões políticas que estariam implicadas. O que eu quero dizer? que uma coisa é quando o movimento social, ou toda essa análise que a gente faz sobre o que é justo, o que não é. Outra coisa é essa articulação na hora que o pragmatismo da política opera. Então, acho que a gente tem um desafio aí, mas não tem muito como sair disso. Por fim, sobre a religião. Me parece que, se a gente pensar a religião propriamente, do que eu conheço, dos estudos que estão começando a ser feitos e tudo, eu não creio que a religião explique. Por quê? Por três razões. Primeiro, a gente tem visto um crescimento da presença de mulheres em vários países no mundo de partidos mais conservadores. Inclusive, isso que eu falei, a ideologia tem... Essa esquerda, direita, tem sido um pouco diluída nessa questão da entrada de mulheres. Segundo, uma coisa que tem sido constatada é exatamente que essas mulheres, que os conservadores têm colocado como estratégia a entrada no parlamento, na política, como forma de redefinir conquistas e ganhos através da política. Se a gente olhar em 2018, quem cresceu, e 2020 também, foram partidos conservadores. quem cresceu foram mulheres, as mulheres dos partidos de direita, proporcionalmente, aumentaram muito mais do que do partido de esquerda, e de partidos reacionários, inclusive. Então, há essa concepção de que é necessário intervir no que já foi conquistado. Então, eu acho que há um estímulo. Se a gente olhar... Eu acompanho a propaganda eleitoral, eu fiquei acompanhando agora, de março até agora, junho, e a agenda dos partidos conservadores, bem conservadores, era a presença de mulheres, para defender a família, para lutar contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Toma uma agenda. Então, acho que a religião não está... Não explica muito. Agora, o que eu acho que pode ajudar a explicar? Essa, talvez, eu diria a fraqueza na crença das instituições. Já antes desse retrocesso todo, quando a gente pega o latino barômetro, a gente já vê lá como é que o Brasil se posicionava, as pessoas em relação a valores democráticos. O Brasil está lá embaixo na questão do apoio, crença às instituições, e assim por diante. Então, acho que esse é... O fato de haver descrença, pouco estímulo para participar, um lado. O segundo lado, dinheiro, condições, recursos e uma cultura política ainda com valores patriarcais. Aí, eu acho que é... Não significa que há uma defesa explícita de que a mulher fique, não entre na política, mas há uma cultura política com valores patriarcais. e aí, eu acho que isso... Realimenta. É, é, alimenta isso, inclusive em relação a esse lugar da vilidade do homem, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem identificado esse movimento por parte das mulheres conservadoras, o movimento de entrada, de... Bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Clara. Professora Maria? Bom, eu acho que... Bom, primeiramente, pensar uma agenda política de pesquisas para o Rio de Janeiro, teria que pensar um pouco mais detidamente. Mas eu poderia, assim, de forma um pouco superficial, primeiro, rever, num corte mais histórico, vamos dizer assim, eu veria dois caminhos. Pesquisa-se num corte mais histórico, que retomasse temas como essa questão da nacionalização, até que ponto essas marcas que caracterizaram as elites políticas cariocas e fluminenses no passado permanecem ou deixaram de existir. Eu acho que essa relação também da cidade com a região metropolitana, eu acho que é uma coisa pouco trabalhada, tanto do ponto de vista econômico quanto político. e acho que tem um lado de uma agenda de ciência política mesmo. Estou aqui instigando o Jairo, que eu acho que é muito importante fazer essa análise dos partidos, porque há também uma, digamos, uma hipótese, que alguns falam como se fosse uma tese, de que a fusão provocou uma fragmentação muito grande nos partidos. Você está vendo que essa fragmentação é geral e que a fusão também corrompeu a política carioca, que é uma política, digamos, de nível mais elevado, na medida que ela se interioriza e se junta com o estado do Rio atrasado, clientelístico. Então, na verdade, essa junção dessas duas culturas políticas foram elementos negativos, digamos, para a representação política do Rio de Janeiro. Então, acho que tem esses temas de estudo dos partidos políticos, dos próprios governos. Gente, a gente não sabe, eu não conheço praticamente nada, se inscreveu sobre o governo do Marcelo Alencar, o próprio Moreira, todos esses, depois do Brizola, o Brizola ainda tem alguns trabalhos que foram produzidos, mas, posterior ao Brizola, é praticamente inexistente que eu tenha conhecimento de trabalhos que analisem, não só do ponto de vista político partidário, mas a própria atuação, os projetos que foram desenvolvidos, o que foi implementado, das crises políticas, dos embates, isso tudo eu acho que está para ser estudado. Eu acho que o Cepedocco poderia, por exemplo, dar continuidade a um projeto de história oral, entrevistar várias dessas lideranças, entender o que essas pessoas pensaram, como pensaram a política no Estado nessas últimas duas décadas, especialmente. Obrigada, professora. Eu acho que a gente poderia ficar mais duas horas aqui com questões, mas eu peço desculpas, a gente vai ter que encerrar a sessão, porque logo a portaria também fecha. Então, eu peço desculpas, não sei se a pessoa que ainda queria fazer uma questão lá atrás, acho que ela já até foi embora, já deu uma esvaziada. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, gostaria de agradecer Jairo, Clara, Marieta, acho que foi uma sessão muito rica. E convido a todos vocês para amanhã se juntarem conosco. A nossa mesa da manhã vai tratar de instituições políticas e relações entre governo e Congresso, ou seja, uma ótima oportunidade de estender o debate que a gente iniciou nessa sessão e ver como a questão partidária vai estar refletindo, as eleições vão estar refletindo no parlamento. E, na mesa da tarde, às três horas, a gente vai discutir burocracia e políticas públicas no Brasil. E aí, para fechar o convite, na próxima quinta-feira também, lembrando que tem Cineclube lá na nossa sede da Fundação de Turivagas, na Praia do Botafogo, com a exibição do filme Vocação do Poder, e seguido de um debate com os cineastas, os diretores do filme, Eduardo Escorel e José Chofili. Então, conto com a participação de vocês e a continuidade no nosso encontro amanhã e na quinta. Muito obrigada.